MC Doug, vem com nós, vai segurando moleque Ah, de mim ela não quer saber Vou comprar um carro mais caro, um importado Ah, assim vou conquistar você Rolê de BMW, nosso bonde anda pesado Agora eu vou falar com ela Só assim pra ela me querer Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, é amor ou é falsidade Ela é mercenária, disso eu tô certo Mas tô ligado que no fundo ela gosta do meu Ah, 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 ah Ah, de mim ela não quer saber Vou comprar um carro mais caro, um importado Ah, assim vou conquistar você Rolê de BMW, nosso bonde anda pesado Agora eu vou falar com ela Só assim pra ela me querer Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, é amor ou é falsidade Ela é mercenária, disso eu tô certo Mas tô ligado que no fundo ela gosta do meu Ah, 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 ah Oh, bububu